Foram empossados hoje na capital os membros do Conselho do Direito à Pessoa Idosa e do Conselho da Mulher. O coral Vida Ativa do SESC deu início à cerimônia de posse dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa e da Mulher no auditório do Tribunal Regional Eleitoral em Palmas. O evento contou com a presença de autoridades. Ao todo, 38 conselheiros tomaram posse. O Conselho é a oportunidade dos nossos cidadãos de primeira classe da cidade de Palmas terem oportunidade, vez em voz, para apresentarem realmente o que eles sentem, o que eles precisam para que eles possam participar ativamente do estado, do município. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, de 2006 a 2012, foram registrados 12.484 casos de violência doméstica nas delegacias da capital. No entanto, esses números poderiam ser bem maiores, já que muitas mulheres temem a denunciar as agressões recebidas. Por isso, na ocasião, a equipe da Superintendência da Mulher, Direitos Humanos e Equidade realizou o lançamento da cartilha Maria da Penha, Respeite à Lei, Vive em Harmonia. Estamos lançando uma cartilha educativa, informativa, dizendo o que significa a lei, quais são os serviços que a Prefeitura de Palmas hoje tem no combate à violência contra as mulheres, e falando um pouco também da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. Os conselheiros foram escolhidos através de um processo eleitoral realizado em maio deste ano. A nova diretoria fica à frente dos conselhos até 2015. A seguinte